Vou te atorar na areia, só pra você. VAAAAAAI!!! Vai ser balói, velho. Tá com medo, viu, Boltz? Viu, Boltz? No seu tempo, viu, Boltz? Vai, vai. Só baixou. No seu tempo, Boltz, tá tranquilo. Fuuuuuuh. Curaço! Caralho, ele deu o NC na caruda, velho. Na caruda? Vai, vai, vai. Vou ter que ter lá também, pra ver aí. Quem que tá lá, quem que tá lá? Quem que tá lá? O Brout? Carneiro. Nossa. Quem que é? O Carneiro? E o Brian? Quem que é? Toquinho contra o Donuts. Nossa! Pelo amor de Deus. Relaxa. O azul é a França? Bateu. O vermelho bateu. França tá na frente. Toquinho tá em choque, hein? Tem, 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 tem. Aí já era. Aí já era. Aí já era. Tá em choque, liga para o Batman. Tá meio apavorado. Nunca perdemos. Toquinho. Toquinho. Toquinho é o Carneiro. É o Carneiro. Tem, tem, tem. Uhum. Donuts e Toquinho, é. Tá trocando. Tão bem na frente. Tão bem na frente, hein, mano. Tão muito na frente. Tão muito na frente. Tão muito na frente. Chegaram no observatório agora. Tão voltando? Tem que chegar e voltar no observatório? Mano. Mas aí quase que eles se batem. Porra. Corrida nova da bagunzinha, da DPM. Um a zero França, hein, mano. Aparentemente aqui, ó. Nossa! D5. Achei que tinha rodado. Aparentemente um a zero França. Carro bom, ganhando valor para ele virar NFT. Easy game para a França. Não tem como mais a França perder. Tá muito longe. Tá longe, mas tem sonho. Essa escurvilha é maldosa. Opa! Olha que ângulo privilegiado, ó. Vamos ver a distância do próximo. Nossa! Nossa! Muito longe, velho. Nossa! Muito distante, mano. Pra onde eles foram? Opa! Ele é muito bom, velho. Oxi! Olha! As balas, calma. Muito, muito distante, mano. 2,000 Lier. E agora acaba lá. Pegando as roubadas de... Opa! Eu pagué, velho. Só vai, filhão. Só vai, filhão. subiu na manhinha Pá nossa aparentemente GG 1x0 França camisa da França 1x0 opa eu sou pira na curva final para o pneu mano nossa imagina olha 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 o maluco tentou lançar o 360 olha olha então veja v v จะ